Continuando aqui da Vila Isabel, aqui à frente da Bateria, a gente encontra a Martinalha. Martinalha está vindo aqui à frente da Bateria. Como sempre, junto com meus amigos aqui que me ensinaram a tocar o xequerê, nosso mestre Mug, nosso mestre Macaco Branco, em geral, família junto sempre. A Vila Isabel é isso, né? Não é isso, mestre Mug? Exatamente, estamos reunidos, vamos correr atrás do nosso título de novo. Chegou a hora. Afinal de contas, ficou engasgado aquele resultado do ano passado, não ficou? A gente esqueceu, mas vamos correr agora com o futuro. Estamos juntos. Martinho e Martinalha aqui, a imagem de pai e filha, os dois se beijando, dando sorte aí. Tem na Baiana, tem na Bateria, onde procurar tem Ferreira na área. Martinalha está falando que aonde procurar, em todas as alas, tem alguém da família deles aí. Aqui com a Bateria, com o Macaco Branco, com todos os componentes da Bateria, nosso mestre Mug também, que foi o primeiro que me deu essa chance de vir para a Bateria. Então, só alegria, estamos em família. Beleza, valeu. Em família é sempre melhor, né? E você, com a sua família, acompanhando a gente aqui nos bastidores do Carnaval 2020, aqui na TV Max, porque o Rio está na Max. E aí